Nós temos aqui direto da redação o Humberto Castro, que hoje acompanhou o jogo do Goiás no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Foi na Serrinha contra o Havaí. E como é que foi, Humberto? Boa noite! Boa noite, Pasqueta! O Goiás se reabilitou, ganhou por 3x2, havia perdido as duas primeiras partidas da competição e por goleada de 4x0, mas acabou se reabilitando e vencendo o Havaí por 3x2. O primeiro gol foi do zagueiro Guilherme. Ele aproveitou uma sobra de bola dentro da área e finalizou. Fuzilou ali a meta do goleiro Leonardo da equipe do Havaí. Isso com 23 minutos, o Goiás fazia 1x0 no Brasileiro de Aspirantes, hoje à tarde, na Serrinha. Depois, o Havaí quase empatou. O centroavante Matheus Ferreira chutou e a bola na trave do Marcelo Rangel. Marcelo Rangel retornando à equipe. Já no segundo tempo, o Alisson Tadei fez 2x0. Tirou do goleiro e colocou lá dentro, fazendo um belo gol. Isso aos 28 do segundo tempo. Até os 28 estava meio morno a segunda etapa. E depois, muitos gols. O Tadei fez 2x0. Na sequência, o Samuel Atacante teve a chance de fazer o terceiro gol. A bola foi passada para ele livre dentro da grande área. O Goiás vencia por 2x0. Mas ele chutou em cima do goleiro, perdendo a chance do terceiro. E no mesmo minuto, aos 37, o Havaí descontou com o Silvano. Silvano marcou o gol do Havaí. 37, segundo tempo. O Goiás, então, vencia por 2x1 e ficava aquela preocupação de um aperto no final. Mas o Samuel teve outra chance e não desperdiçou. Belo gol na saída do goleiro. Ele tocou, fazendo 3x1 para o Goiás. Jovem atacante, Samuel, um pouco de característica aí com o Michael. 3x1, portanto, para o Goiás. Mas o jogo não tinha acabado. E o Silvano acabou marcando o mais bonito da partida. Um chutaço no ângulo do Marcelo Rangel. Silvano, isso aos 43 do segundo tempo, descontando para a equipe do Havaí. Placar final, portanto, Goiás 3, Havaí 2. O Goiás chegou a 3 pontos. É a segunda fase, Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Grêmio ganhou do Bahia, foi a 9 pontos. Bahia tem 4, Goiás 3, Havaí 1. Na próxima rodada, virando aí o turno, Goiás vai em Florianópolis enfrentar o Havaí. Goiás que apresenta o Iago, lateral direito, Alisson Tadei, Figueira e agora o Samuel, como bons nomes que podem, a qualquer momento, chegar à equipe principal. E a gente ouviu alguns personagens depois do jogo. O técnico Augusto, que inclusive foi expulso durante a partida por reclamação, junto à arbitragem e alguns jogadores que se destacaram. Acompanhe as entrevistas. Essa vitória nos dá uma tranquilidade maior. Temos que sair para jogar contra o Havaí fora de casa e tentar também o resultado para a gente conseguir a classificação. Depois da demissão do Claudinei, você ficou na expectativa de se aproveitar? Não, eu tenho procurado, feito trabalho, já tem praticamente 5 anos que eu tenho trabalhado aqui no Goiás. Tenho feito um trabalho muito bom na base, a gente tem pensado bastante na base, tenho procurado revelar atletas, que é importante. Fico feliz pelo gol que fiz, mas mais feliz ainda pela vitória que conseguimos aqui. Um jogo muito difícil, sabemos que eles também precisavam do resultado, mas a gente foi feliz, concentrado e conseguimos uma bela vitória. O Ney Franco está chegando, oportunidade? Você está esperando ou não? Com certeza, estou trabalhando a todo momento, buscando o meu espaço. Infelizmente ainda não chegou, mas creio que vai chegar em breve. Glória a Deus, eu consegui fazer o terceiro gol ali. Desatento da zaga deles, eu fui rápido ali, vi o goleiro vindo e acabei em cobrir nele e graças a Deus acabou entrando. Você tem um estilo parecido com o Michael, Anão? É, se todo mundo fala, até nos treinamentos lá os povos falam, mas continua assim, vou treinar duro para conseguir chegar no profissional, ter uma oportunidade e eu vou agarrar ela. Esse jogo, hoje à tarde, do Aspirantes na Serrinha, contou com um bom público e boa parte de torcedores que estavam na Serrinha comprando ingressos para o jogo Goiás e Vasco, domingo 7 da noite, no Serra Dourada. Nas bilheterias da Serrinha, essa venda, entre os pontos para a venda antecipada, e os torcedores estavam aproveitando também e adquirindo o plano Solverdão. O ingresso custa R$40,00 arquibancada, R$80,00 cadeira e não tem promoção. Ou seja, a diretoria tenta fazer com que o torcedor passe, que o torcedor adquire aí o plano Solverdão e ganhe importantes descontos. Por isso, é R$40,00 o preço da arquibancada e R$80,00 o preço da cadeira. O Wendel Pasqueto é com você. Valeu, Humberto. Muito obrigado, garotinho. Um abraço. Com todas as informações dos aspirantes do Goiás. Está na luta ainda, né, Zé? Terceiro, classificam dois. É, só está um ponto atrás do Bahia. Perdeu para o Bahia de 4 a 0, mas o Bahia perdeu para o Grêmio e empatou com o Havaí. Então, o Bahia tem quatro pontos, o Goiás tem três. O Grêmio é que disparou, ganhou todas, tem nove pontos. O jogo Goiás e Bahia vai ser aqui. Agora, o que o Goiás não pode depender de jeito nenhum é do saldo de gols. Como o time principal no Campeonato Brasileiro, nesse momento não pode depender do saldo de gols para nada, porque está com um saldo menos nove por conta daquelas goleadas que acabou sofrendo. O time de aspirantes tem aí bons jogadores. A gente citava alguns fatores no começo do programa, como a contratação do Jean Carlos, que veio lá do Manaus com 26 anos. O Goiás tem aí o Figueira, o Alisson Tadei, o próprio Iago, que entrou lá contra o Santos, entrou na fogueira, falhou na dividida ali com o Marinho, tentou sair com a bola dominada, né? Deveria ter chegado rasgando. Tentou sair com a bola dominada, o Marinho tomou a bola dele. Mas é um bom jogador. Mas é um bom jogador.